A versão é igual? Vamos ver aqui. Pegando exemplo, marca Shimei. Boa marca, tá? A maioria das telas utilizam ela, só pra vocês terem ideia. A OK e tá utilizando uma tela Shimei. Então assim, M85B1L02 Revisão C3. Tem revisão C2, é compatível? Não. Mas é igual o modelo, não é compatível. Muda muito entre uma tela e outra. Não quer dizer porque o conector aqui, que é esse daqui, dos caracteres seja igual e também o conector aqui do backlight da lâmpada. Não significa que isso seja igual. Só significa que tem alguns conectores iguais, mas não significa que seja compatível. Por causa disso, quando vocês pegam as telas lá, aqui tem os contatos dourados. Vê que aqui tem alguns espaçados, alguns que não tem o contatinho dourado aqui no slot branco. É o que às vezes vai definir a tela não ser compatível. Por isso que na compra de um monitor, sempre tem que comprar exatamente a mesma tela. Tanto marca, modelo e revisão. Não fuja disso. Esse conjunto funciona da imagem, essa tela funciona da imagem perfeitamente. Mas quando eu pego esse conjunto aqui, placa fonte e placa lógica, e conecto aqui nessa tela, ela não dá uma imagem nítida, ela dá uma imagem com um tom esverdeado. Entenderam? Então, por isso que sempre compra tela de monitor ou de notebook exatamente igual ou desde que vocês saibam a compatibilidade. Show de bola, obrigado, viu? Até mais, tchau.